Sobre o matadouro em Itabalheira. Antes que o Alvire, o Francisco responda aqui. Se vai reabrir ou não o matadouro em Itabalheira, vá no Dano Terra. Na Academia dos Imortais, no Tcheco, fala sobre o matadouro. Bota no ar. Vai abrir o matadouro. Era assim ou não era? Então, como isso eu tenho aqui? Para a segurança. Porque se eu não ia sacar mal, eu dei muito de jeito aqui. E vai aprovando, 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 aprovando. Pronto, dois aprovados. Está aqui. Pronto. O matadouro. Aí eu disse, vai aprovar. O que nós estamos aprovando é uma taxa maior. Vocês vão pagar mais. Só é isso. E mais nada. Não vai abrir. Porque o vereador não tem chão do matadouro. Porque se eu tiver, já tinha abrido. Eu não tenho chão. Nem o vereador não tem. Aí eu disse, não vai abrir. Continua fechado. Então, eu acertei. Essa eu acertei de cheio. E pior de tudo, É que a pia da cultura, E da prefeita, Que é minha amiga, A pia que é advogada, Diz que não tem interesse que dá gasto. E esse projeto, O que foi que veio para aqui? Agora o Prepao está matando o boi. Então, eu quero dar parabéns ao Prepao. Está desenvolvido mais quem está trabalhando já. Entendeu? Está parabéns a Armas, A Nascão, Que é o prefeito, E aqui parou no tempo. Aqui parou, Mas parou mesmo. Aí eu, Eu pergunto, Mas João, O senhor quer um líder da prefeita? O senhor tem previsão quando vai abrir? Tem uma pendência agora, Tem que ser feita a associação. São duas associações, Uma desmachando, E outra do que eu acho que o outro fato. Pronto, Só a ser criado. Tem a questão da licitação. Quem é as empresas que estarão aptas, Para fazer o recolhimento? De vísceras, Do sangue, Das fezes, Tudo isso. Então são poucas as empresas que estão habilitadas. Poucos prefeitos, Estão interessados. Na reabertura, Só o Carminha Bidonce, Que está... A Bia disse que não tem interesse? Não, tem interesse. O que eu disse que eu tenho? Ela disse que foi colocado. Foi colocado uma pequena parte, Um pronunciamento dela, Justo mesmo. A vossa excelência sabe muito bem, Como que é isso? Isso não é biologia de hoje. Eu sou a biologia dela. Pega uma frase, Um contexto, E aí, Tenta desvirtuar as coisas. Óbvio, Se não tivesse, Não estava interessada, A prefeita Carminha Bidonce, E toda a sua equipe, Na reabertura, Ela não contou o seu secretário. A Carminha não tem interesse. Inclusive, A gente está aqui com o apício, Para a Carminha vir aqui, Ou a secretária... Isso não foi votada, Na sessão anterior, Justamente, Na ausência de vossa excelência. Foi entrada a pauta. Eu já peço a... Desculpa. Eu já peço a presidente, Se eu não estiver aqui, Para entrar na pauta. Não, Não, É porque tem um acordo, Foi firmado, E a discussão, Ela só se dará, Qualquer requerimento, Acordo, A gente tem que liderar, A gente tem que liderar, Acordo. Então, Se vossa excelência, Que é o autor da compositura, Não se encontra, Com o recinto, A feira em Itabaliana, Que é uma das maiores do Nordeste, Ela já está acabando. Ela precisa hoje de um tchan, Muito grande. Isso a partir do fechamento do matadouro. O prefeito que reassumiu hoje, Ele vai abrir o matadouro, Vai reabrir o matadouro, Você vai saber, Daqui a pouco, No programa. Eu aproveito a oportunidade, Feiras livres aqui em Aracaju, E tem muita gente, Tudo loroteiro, O Ministério Público, Ia agir, Com a vigilância sanitária, E, Naturalmente, Com razão, Porque a legislação diz isso, Já agora, No mês de março, Nas feiras livres em Aracaju, Cada banca tem que ter, Um balcão frigorífico, E o adiamento, o adiamento, ou seja, permitindo por mais tempo ainda que as bancas ocorram da maneira como estão ocorrendo, funcionem como estão funcionando, que a Prefeitura de Aracaju faça uma licitação. Esse adiamento é graças, primeiro, ao Ministério Público, à vigilância sanitária, à prudência, à moderação e ao trabalho do Cidade Alerta Sergipe, da TV Atalaya. O resto é farofa.